Música Quando você alegre de ser triste Alegria legal de estar feliz Você tem um tomador de coração Gosta a fazer o samba com beleza Precisa um prato de tristeza Precisa um prato de tristeza Senão não se faz o samba não Senão é como amar uma mulher só linda A mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza Se saber mulher Feita apenas para amar Sofrer pelo seu amor E ser só perdão Fazer o samba não é É uma piada Quem faz o samba assim Não é de nada O samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza Que balança A tristeza que sempre faz esperança Estreza que sempre faz esperança Que o samba é a tristeza Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é para valer não se engane não Uma só Duas mesmo que é bom ninguém dá me dizer Que tem Sem provar Com certidão passada no cartório do céu assinado em paz Deus A vida é até de brincadeira amigo A vida é a arte do encontro Embora já tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho Mas estão cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como você no samba Põe um pouco de amor Como dizia o poeta Eu, por exemplo, capitão do mar Vinícius de Moraes Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangu Saravá Saravá Abenção, senhora A maior e a lorixada da Bahia Terra de Caíme e João Gilberto Abenção, Pixinguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor Abenção, senhor Abenção, cartola Abenção, meitor dos prazeres Nelson Calaquim Abenção, meu bom senhor Monteiro Você, sobrinho de Nonô Abenção, Noel Só abenção, Alí Abenção, todos os grandes sandistas Do meu Brasil branco, preto, mulato E lindo com uma pele macia de Oxum Saravá Saravá Abenção, maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda tantas a viajar Abenção, Carlinhos Lira Parceiro e 100% Você que une a ação, pensamento e sentimento Abenção, Padre Paulo Amigo novo, parceiro novo Que fizeste este samba comigo Abenção, maestro Moacir Santos Que não és um só És tantos como o meu Brasil de todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá Abenção que eu vou partir Vou ter que dizer adeus Nós vamos pedir licença ao poeta E pedir a benção ao nosso companheiro de palco Abenção, João Corteiro com a família Abenção, João Ar e Marcelo, contra baixo Abenção, nossa querida Camila Dino, teclado Abenção, Chico e Faria Participação especial em Capacolim Claro que hoje tem milhões de bênçãos Abenção a nossa querida biógrafa presente Abenção, Ináia Castro Abenção, Abenção, Aninha Abenção, Bia Campos Linda, maravilhosa Abenção, nossos grandes amigos que a gente tem no coração Abenção, uma pessoa muito especial que está aqui hoje A nossa irmã Silene Abenção Silene e toda a família Ela foi uma das Ela foi o quarteiro em si inicial Eram os quatro irmãs Silva, Silene, Sinara, Silene Sônia está aí desde 67 Século antepassado, quase Abenção Silene, beijo para toda a família Abenção, nossa querida produtora Regina Orejo Abenção Silene Sarabá, Abenção Silene Sarabá, Abenção Sonha Sarabá, Abenção Senara Sarabá, Abenção especial a todos os compositores Presentes nesse roteiro Sua benção Sarabá Irmã Sarabá, Abenção Silene Sarabá, Abenção Silene Sarabá, Abenção Silene Sarabá. Sarabá e O Curso Sarabá, Abenção Silene Ele é dele demais no coração Ele é dele demais no coração Nossa, eu acho que isso é uma vez muito especial Eu não sei quem ele veio É o nosso querido amigo Igor Castro Igor Garcia Ele é um grande amigo Ele fez o nosso site É um cara que está sempre junto do quarteto em si Só pensam, Igor, se você estiver aí Salve, amado Salve, amado Isso, gente, é muito bom